Eu pensei que eu era do grupo de vocês, mas eu tive uma conversa e fiquei sabendo que meu nome foi levantado para votar em mim. Que que? Nosso? Nunca! Impossível! Porque se você tivesse atitude de nome, você sentado. Mas tudo certo, os cinco... Tá, meu irmão, qual o papo? Qual foi? Tá querendo votar em mim? Calma, calma, calma.